Quem será que estava a porta? Então, de repente, a porta se abriu. E por ela, entrou um homem, alto, esguio, com as vestes todas coloridas, um olhar profundo, uns olhos azuis. Pediu desculpa por estar interrompendo a reunião das pessoas, mas disse que tinha uma solução para eles. As autoridades ficaram curiosas. Quem era aquele homem que tinha uma solução para o problema deles? Então, ele se apresentou como o flautista mágico. Era assim que as pessoas o conheciam. Disse para que não se preocupassem que ele, sim, poderia livrá-los dos ratos. Sim, disse que já havia livrado uma população inteira de uma praga de mosquitos e outra de uma praga de lagartos. Mas, disse que era um homem pobre. Não era da corte. Então, exigia pagamento pelo seu trabalho. Os dirigentes da cidade, muito empolvorosos, com a solução que esse senhor trazia, disseram sim, pagamos o que pedir. Então, o flautista pediu mil florins. Esse é o meu valor. Claro, tudo o que o senhor quiser, pagamos até cinquenta, cem mil florins. Então, o flautista virou as costas e saiu. Alguns minutos depois, a cidade escutou, vindo da rua, uma música. Mais ou menos assim. Um flautista, tocando a sua flauta, sendo seguido por uma imensidão de ratos que pareciam hipnotizados por aquele homem e por aquele som. E seguiam pela rua até a saída da cidade. Todos na cidade observavam aquilo, mas ninguém falava uma palavra. Na saída da cidade, havia uma ponte. E foi lá, onde todos os ratos começaram a cair. Um a um. Sendo seguidos pelo som da flauta do flautista de Hamer. Todos os ratos caíram no rinco e seguiram. Dizem que um rato forte conseguiu nadar contra a correnteza e chegou à Ratolândia. Contou tudo para os ratos. E dizem que nunca mais se viu nenhum rato em Hamelin. Mas então, o que teria acontecido depois? Como essa história termina? Eu também quero saber. Música 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 Legenda Adriana Zanotto